Olá, sou a Rafaela Salerno e no quadro do DTTV Saúde de hoje falaremos sobre suicídio. O suicídio é o ato de tirar a própria vida e na grande maioria das vezes surge como resultado da depressão ou outros transtornos psicológicos e emocionais. No entanto, pouco é falado sobre esse tema porque ainda existem muitos tabus em torno dele e por isso existem muitos mitos sobre suicídio. Para a psicologia, quando alguém pensa em suicídio, é sinal de que essa pessoa está sofrendo profundamente, seja com depressão ou com angústias e conflitos internos e deve procurar ajuda. Os mitos sobre suicídio são perigosos porque muitas vezes impedem que a pessoa entenda que precisa de ajuda e que possa receber a ajuda necessária. Desmistificar os mitos sobre o suicídio pode, portanto, ajudar a sociedade a perceber a importância de ser solidário com quem está em risco. Também mostra a necessidade de procurar ajuda de um psiquiatra e um psicólogo, além de mostrar às pessoas a relevância de enfrentar seus desafios e sofrimentos. Alguns desses mitos são, a pessoa tem que estar mentalmente muito doente para pensar em suicídio. Uma pessoa ter, em um momento da vida, pensamentos suicidas pode ser até normal. Na verdade, uma em cada seis pessoas já pensou em suicídio em algum momento de sua vida, mas isso não significa que elas possuam algum tipo de transtorno. O problema está na intensidade e na frequência em que ocorrem esses pensamentos. O segundo mito, falar sobre suicídio é perigoso, pois estimula as pessoas a tentarem. Na maioria das vezes, as pessoas que desejam cometer suicídio não querem preocupar os seus familiares e entes queridos. Primeiro, para não preocupá-los e segundo, para não ser julgado. Isso acontece porque essas pessoas não querem abrir o jogo sobre como se sentem por medo de como serão interpretadas e, portanto, preferem internalizar esse pensamento. No entanto, percebemos em consultório que, quando perguntadas diretamente sobre o suicídio, na maioria dos casos, essas pessoas costumam argumentar que é um grande alívio poder falar sobre o que estão vivendo naquele momento. Ao serem ouvidas e compreendidas, se sentem mais esperançosas e menos inseguras. Os seus sentimentos serão validados e elas saberão que alguém se importa com ela. Terceiro mito, a maioria dos suicídios acontecem no inverno. O suicídio é um fenômeno complexo e não está diretamente relacionado às estações do ano e o clima é mais frio e com menos luz. Em estatísticas gerais, a taxa de suicídios é mais comum até na primavera e há picos perceptíveis de risco nas viradas de ano. O quarto mito, uma vez uma pessoa com pensamentos suicidas, sempre será suicida. A ideação suicida pode ocorrer em curto prazo e por situações específicas. Algumas das pessoas que cometem suicídio, segundo seus familiares e amigos, não tinham um transtorno mental diagnosticável. Assim, para aqueles que possuem algum tipo de transtorno mental, o tratamento adequado pode ajudar a reduzir os sintomas. O ato do suicídio, na maioria das vezes, é uma tentativa de dar fim ao sofrimento. No entanto, as pessoas que buscaram a ajuda de pessoas próximas e de profissionais capacitados perceberam que as ideações sumiram ao longo do tempo. Por isso, a importância de falarmos sempre sobre o assunto. É possível reverter completamente esse tipo de pensamento com o tratamento adequado. quinto mito, a maioria dos suicídios acontecem de repente e sem aviso prévio. Esse é um dos grandes mitos sobre o suicídio. Segundo estudos e experiências clínicas de psicólogos que trabalham especificamente com essa demanda, sempre existem sinais de alerta, sejam eles verbais ou comportamentais. Muitas pessoas costumam mostrar esses sinais de alerta às pessoas que são mais próximas a elas, mas esses sinais tendem a ser muito sutis e, em alguns casos, sequer são demonstrados conscientemente. É claro que não é responsabilidade total de quem está ao redor evitar que alguém cometa o suicídio. O que quero explicar é que sempre existem sinais, mesmo aqueles sinais que pensamos. Isso é coisa da minha cabeça. Também devem ser considerados e por que não questionados e discutidos abertamente? Qualquer pequeno indício de um possível suicídio precisa ser levado a sério e encarado com firmeza e sabedoria e maturidade emocional. Sexto mito, pessoas que se suicidam são egoístas e medrosas, tomando o caminho mais fácil. Definitivamente ninguém toma a decisão de tirar a própria vida simplesmente por escolher o caminho mais fácil e sim para sanar o sofrimento intenso que está sentindo naquele momento. Essas pessoas sofrem de forma tão profunda que se sentem impotentes e sem esperança e o que elas precisam é de acolhimento e compreensão. Nem de longe o ato de acabar com a própria vida é algo fácil. Sétimo mito, se uma pessoa deseja a morte, não há nada que se possa fazer por ela. Quem comete suicídio normalmente relatou alguém que sente que a vida não vale a pena ou que não vê mais perspectiva de futuro. Se essa fala tivesse sido levada a sério, talvez essa morte pudesse ter sido evitada. É claro que não podemos obrigar o outro a seguir os nossos conselhos, mas instruir e incentivar a buscar ajuda é possível e traz efeito positivo. Portanto, é de vital importância levar a sério qualquer pessoa que fale nesse assunto ou que relate que está com pensamentos ruins, que se sente deprimido ou sem expectativas. Mesmo que pareça a princípio que a pessoa queira apenas um pouco de atenção, essa atenção não significa egoísmo, mas uma forma de extravasar seu conflito interior e essa atenção pode ajudá-la a evitar que tire a própria vida. Se alguém se sente com baixa autoestima, facilmente já se encontra em um quadro de ansiedade e até mesmo depressão. Então, é importante estar atento para intervir por meio de um profissional, saber indicar o apoio certo nesse momento. Devemos, então, tratar o suicídio de forma madura e responsável, pois os mitos que foram mencionados são os mais comuns que ouvimos e temos acesso quando este tema é discutido. Desmistificá-los pode permitir que a sociedade veja um problema por um ângulo diferente e que compreendam o que as pessoas pensam e sentem com mais empatia. Bom, este foi o DTTV Saúde de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. Acompanhe o nosso site pelo tvcassia.com.br. DTTV, informando você!